De tantas formas você viu Me socorrer em meio às tribulações Não há outro como Deus Que possa fazer o que por mim você fez Eu posso ver Que o seu amor não acabou E morreu na cruz, vendeu seu sangue Eu posso ver Que o seu amor não acabou E move montanhas por me amar Único sacrifício Capaz de salvar E traz vida eterna Único sacrifício Capaz de salvar E traz vida eterna De tantas formas você viu Me socorrer em meio às tribulações Não há outro como Deus Que possa fazer o que por mim você fez E eu posso ver Que o seu amor não acabou E morreu na cruz, vendeu seu sangue Eu posso ver E que o seu amor não acabou E move montanhas por me amar Único sacrifício Capaz de salvar Capaz de salvar E traz vida eterna E traz vida eterna E tu és único Amor Sacrifício Sacrifício Capaz de salvar Capaz de salvar E traz vida eterna Amor caiu em tuas mãos Foi pelo meu peças Foi pelo meu pecado Teu sangue lá na cruz E por meu passado Amor caiu em tuas mãos Foi pelo meu pecado Teu sangue lá na cruz E por meu passado E hoje me risso Amor caiu em tuas mãos Pra que o meu pecado Amor caiu em tuas mãos E o único sacerdote sou Único sacrifício Capaz de salvar E traz vida eterna Único sacrifício Capaz de salvar E traz vida eterna Único sacrifício Capaz de salvar E traz vida eterna Do meu salão Do meu salão Do meu salão Do sacrifício De salvar E o que me salvou Do meu salão 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 Obrigado.